O programa a seguir é livre para todos os públicos. No episódio anterior conseguimos derrotar o Urgest e ganhamos uma incrível espada muito, muito legal. Só que dessa vez a nossa recompensa é essa incrível espada, não é verdade Loppers? Essa espada muito, muito forte, olha o tamanho dela. Ela é muito grandona, muito legal, mas bom gente, se vocês gostam dessa série, não esqueça de clicar aqui no botão do joinha. E se você é novo no canal, clica aqui no botãozão vermelho e se inscreva, tá bom? Ative o sininho das notificações para vocês receberem as novas aventuras. Então vamos começar, hoje quem vamos enfrentar? Hoje vamos passar pelo labirinto do Minotauro. Eita, lá é muito difícil, ó, enquanto você vai vendo aí qual é a direção que vamos seguir, eu só quero ir jogando algumas coisas fora aqui, algumas coisas que eu não vou usar. Tá, é pra cá, ele está bem ali na frente. Tá bom, tá bom, deixa eu só terminar de jogar fora aqui algumas coisas que eu sei que eu não vou usar, eu tenho o arco, eu tenho o par aqui, eu acho que agora já está bom. Jogando aqui também, vem aqui, pode me seguir. Ah, você está aqui pra trás, tá, vamos andando aqui, então, nossa, hoje vai ser muito legal essa aventura. É pra cá, nossa, olha o tamanho dessa ravina. Aonde? Ah, olha aqui, e o labirinto dele está aqui embaixo já. Nossa, é verdade, essa ravina é muito grande, deixa eu cair aqui já. Não, 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 é que a entrada não era por aí, mas funciona também. E onde que era a entrada, será? Era ali na frente, mas aqui funciona também, olha, esse daqui é o labirinto onde se esconde um minotauro muito forte. Então a gente vai precisar encontrar ele? Vamos precisar encontrar ele, o problema é que ele está escondido, e esse labirinto é muito grande. E será que tem muitos monstros aqui? Porque até agora eu não estou vendo nenhum. Ah, já já aparece, porque é cheio de monstros aqui. Ó, tem um baú ali, ó. Ó, tem um baú, você tem a picareta ainda? Não, eu sei que você tem, então quebra aí. É que tem que tomar cuidado, porque a maioria desses baús, eles explodem quando abrem. Ah, então é muito legal, eu quero isso mesmo. E olha só, não dá pra quebrar as paredes. Ai, tem um bicho aqui. Ai, 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 é o minotauro. É o minotauro pequenininho. É, é o filhotinho. Ó, vamos vir pra cá, não tem nada aqui. Ai, tem muito bicho vindo aqui, Lopers. Ai, ai, tá muito difícil, ainda bem que você me ajudou. Tá, ó, olha, 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 tem uma sala nova aqui, parece. Aonde? Aqui, ou é o mesmo lugar, porque é um labirinto, então não dá pra saber. É, essa sala aqui é bem diferente, eu acho que é algo novo, hein. É, eu acho que o ideal é cada um ir para um lado e ver quem encontra mais rápido. Ah, então tá bom, ó, eu vou andar por aqui e você... Ai, tem muita gente aqui. Ah, eu vou aproveitar e vou me organizar um pouquinho aqui, porque tá bem bagunçado aqui o meu inventário. Agora sim, eu vou deixar minhas espadas melhores na frente e vamos lá, Lopers. Tomara que a gente consiga encontrar algo. E eu acabei encontrando uma passagem nova aqui. É sério? É sério, é sério. Olha aqui, desce para o primeiro andar lá embaixo, eu acho que aqui é o caminho certo. Será? Tomara que seja, porque eu acredito que... Eu não tô indo muito bem, não, eu não tô achando nada aqui. Você quer vir aqui? Tá, então eu vou chegar até onde você tá, onde você está? É... Ai, calma que tem um bicho aqui, me pegou. Aí, pronta. Toma cuidado. É que eu acho que eu estou muito longe de você. Ai, tem um slime ali. Mas se você vir por cima, dá pra você chegar aqui, porque é direto nas cavernas. Ah, tá. Por cima das árvores, sabe? Aham, sei. Tá, tenta vir aqui então, porque eu não tô nem te vendo de tão longe que você deve estar. É, você também deve estar muito longe, essas paredes são muito reforçadas. Hum... Tá, será que você já está aqui por perto? Ó, eu tô andando na sua direção, eu acho que eu estou chegando, hein? Tá, é qualquer coisa... Você pode usar aquela técnica super incrível. É, então, deixa eu ver aí... Ha! Ah, aê, chegamos. Vem aqui, olha esse lugar. Nossa, será que é aqui? Vai lá, descobri. Não, aqui ainda é a segunda parte. Aqui atrás, cuidado. Ai, ai, cuidado. Aqui... Vai, vai, tem um exército aqui. Ai, ai, ai. Ai, tem mais, tem mais. Tem mais um monte. Nossa, olha esse aqui, ele é muito rápido. Tem uma sala aqui, cheia de baús. Ai, tem um bicho muito forte aqui. Lopers! Ai, 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 pronto, pronto. Tem uma aranha. Ai, aranha com veneno. Não, 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 não. Aí. Cuidado, cuidado, tá vindo mais. Cuidado atrás. Ah, não sei. Esse... Eles são muito rápidos. Eles são? Por que eles são tão rápidos assim? Eu não sei. Eu acho que é porque ele é tipo um minotauro mesmo, né? Ai, tem que quebrar esses spawners. Tem spawner aqui? Tem, olha aqui. Ah, tem aqui dentro. Por isso que tá nascendo infinito. Pronto. Será que tem mais algum lugar? Tem vida instantânea. Tem uma poçãozinha de vida instantânea. Olha, 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 olha. O quê? Indícios que estamos perto. Já começou a aparecer cogumelo. Ah, então quer dizer que tá chegando? Quer dizer que está perto. Ai, tomara mesmo. Vem por aqui. Será que tem alguma coisa? Não. Ó, o ruim de um labirinto. Você anda, anda e acaba ficando no mesmo lugar. Ó, vem por aqui, vem por aqui. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Pra esse lado aí? É, vem cá. Tá, vamos pra lá então. Aqui, 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 aqui. Ai. Ó, tem um... Ai, o Creeper. Cuidado. Cuidado, cuidado. Aí. Vem, vem, vem. Aí, aí, aí. Tá tranquilo agora. Aí, tá muito bom agora. Deixa eu ver. Ali atrás tem mais um bicho aqui. Ah. Pronto. Ó, pera aí. Eu acho que o caminho deve ser por aqui. É, eu acho que é por aí, porque esse lado aqui já tá vazio. É, então vamos andando pra essa direção. Pera aí, pera aí, tem um baú aqui, vem cá. Um baú? É, abre ele aqui. Ah, cuidado que esse aqui pode ser explosivo. Deixa eu ver. E tem ferro. Isso é bom. É, mas eu vou deixar lá porque a gente não vai usar, né? É, agora não vamos usar porque temos essa mega espada. Uh, o que será que tem aí pra frente? Olha, tem um lugar que... Tem uma sala. Será que tem caminho? Pode ser. É, mas será que tem algum caminho pra cá? Eu acho que tem. Não sei. Uh, cogumelos. Isso é bom. Será que é pra esse lado ou pro outro? Ah, eu vou vir pra cá. Olha, olha, olha. Parece que tem alguma coisa aqui. O que que tem aí? Parece que começou aquelas cerquinhas, então. Estamos perto. É, tem uma sala aqui. Eu achei um lugar. Que lugar? Tem um baú. Vem cá. Ah, eu achei um lugar aqui também. Vou ir aí. Você tá sem picareta? Eu não tenho picareta. Tá. Que lugar que você foi? Eu tô lá na outra direção do corredor. Pronto, consegui chegar aqui. Você tem uma picareta? Eu tenho que ver. Eu acho que eu só vou ter uma... Ó, aqui tem flecha. Eu vou pegar essa flecha. Porque aí eu vou ter o meu super arco. Olha, eu tenho uma picareta igual a minha. Tá, pode ser. Joga ela aí. Ela não é muito boa. Mas já ajuda. Ó, pega a minha aí. Aí, deixa eu pegar. Ah, beleza. Tá muito bom. Ó, vamos então pra aquela direção que você estava? Tá, eu achei uma nova sala ali que eu não tinha visto ainda. É pra cá, né? É reto aqui. E olha o que tem no final desse corredor. O quê? Uma sala muito parecida com a sala do Minotauro. Nossa, eu acho que é aqui então, hein? Não, eu acho que estamos perto. Será? Aí. Ai, tem muito bicho aqui. Peraí, peraí. Tem outro baú aqui. Ai, o bicho me pegou. Ah, aí. Pronto. Ah, você tem a picareta agora. Agora sim. Agora sim. Ah, explosivo. Ah, eu falei. Alguns baú explodiram. Nossa, explodiu tudo. Nossa, acabou com tudo mesmo. Vamos andar por aqui então. Vamos ver se vamos encontrar alguma coisa. Sala nova. Quebra os spawners. Quebra os spawners. Primeiro estou... Tem muitos Minotauros. Aí. Sala nova. Olha, olha. Mais uma sala daquela. Vem aqui ver. Ó, tem uma espadinha ali, mas a gente não vai usar. Ai. Tem um Minotauro aqui. E eu acho que estamos muito perto. Muito perto. Vai por esse lado que eu vou por esse aqui. Tá, eu vou encontrar então pra cá. Será que vai ter alguém? Minotauro, cadê você? Ah, tá muito difícil achar ele. Não, pra esse lado aqui não tem nada. Olha, eu achei outra sala. Mas dessas de cogumelo? É. Hum, isso pode ser bom. Achei um novo corredor também. Pô, achei mais cogumelos. É o mesmo corredor que eu estava. Não adiantou de nada. Ai, tem muito bicho aqui. Eu acho que ele vai estar aqui. Não, aqui tem lava. Uma nova sala. Essa daqui eu não tinha visto ainda. Eu achei Creepers. Creepers? É. Eu estou indo até você. Porque aqui onde estou... Ai, a minha vida está muito baixa. Estou indo aí. Estou indo aí. Pronto. Ó, vamos andar por aqui. Vamos ver se vamos encontrar alguma coisa. Achei, achei alguma coisa. Vem cá. É o mesmo lugar. Ah, é verdade. Ai, precisamos andar para outro lado. Eu acho que o lado certo... É para aí onde você foi. Não, mas aí eu já passei. Então a gente está muito perdido. É, esse é o problema de um labirinto. E olha, olha aqui. O quê? Aqui é onde chegamos. Olha isso. É, então será que é para baixo? Não, acho que não é para baixo não. Deve ser em algum lugar secreto que aí você não viu ainda. Não dá para quebrar os blocos, né? É, esses blocos são muito resistentes. Muito, muito. Ó, esse lado aqui eu acho que eu nunca vim. Mas olha só, ele vai acabar voltando para cá. Ó, vamos para essa direção. Isso. Será que vai ter alguma coisa aqui? Tem monstros. Isso é ruim. Não, isso é bom. Quer dizer que a gente ainda não veio para cá. É, eu também. É, isso pode ser bom. Ah, já vimos sim, ó. É, já tem os itens aqui de outros monstros. Ai, tem o bicho aqui. Pronto. Cuidado. Ó, tem uma aranha ali. Talvez não exploramos direito, hein. Aham. Aí, pronto. Olha, olha, olha esse lugar aí. Então, mas aqui foi... Aqui, ó. Lembra dos cogumelos? Ah, é mesmo. Ó, para cá. Será que tem alguma coisa? É o mesmo lugar. Olha isso. Ah, então sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou tentar me concentrar e tentar achar algum lugar aqui. Tá, eu também. Porque aqui pode ter um lugar novo. Olha, tem uma sala aqui diferente. Eu acho que é aqui. É aqui mesmo, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Nossa, é o grande momento. Vai, 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 vai. Olha quem está ali no meio. Ah, ele está vindo. O minotauro. Ai. Ele é muito forte. Cuidado, cuidado. Vai, cuidado. Aê, derrotamos. Ah, ele não é forte, não. Eu achei que ele era mais forte. É, eu também achei que ele era mais forte. Mas foi muito legal. Olha só. Coloca agora essa cabeça aqui. Olha, pela primeira vez eu botei a cabeça do minotauro. Uhul. E olha só quantas coisas tem no baú. Ah, você sabia que essa sopa, ela é muito boa? Ela é forte? É, ela é uma comida muito boa. Nossa, que legal. Coloca a cabeça, coloca a cabeça aí. Ah, aqui, aqui. Olha só. Aí, uhul. Eu vou te mostrar uma coisa. Eu tenho essa. Aí tem essa daqui. Essa daqui. E também essa daqui. Nossa, que da hora. Mas, bom, gente. A nossa aventura vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se? Clica nele e se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho das notificações pra vocês receberem as novas aventuras. E no episódio de hoje conseguimos essa incrível espada muito, muito forte no Minecraft. Então é isso. Até o próximo vídeo. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí